Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos a mais um Abrindo Caixas Tapoé. Esse é o da terceira semana da vitrine 1, então vamos lá conferir o vídeo de hoje. Bom pessoal, semaninha 3 na área, terceira semana da nossa vitrine 1. Já estamos aí na reta final da vitrine, meu site fecha sexta-feira, então até sexta-feira dá para fazer pedido ainda da vitrine 1. Fechou o site, já era, já damos início aí a nossa vitrine 2, tá? Então se você quiser comprar comigo, montar a caixinha, me chama lá no WhatsApp, ddd11 982 80 65 68, tá bom? Caso você queira comprar comigo, enviamos para todo o Brasil frete por conta do cliente, tá? Avisar para vocês também que ainda temos caixa premiada disponível, nossa caixa premiada acontecerá mês que vem, dia 25 de fevereiro, cada caixa custa 60 reais, todo mundo ganha, frete por conta do cliente também, você pode comprar quantas você quiser, comprou duas, 120 e assim sucessivamente, tá? Todo mundo ganha, tá? Não é só uma pessoa que vai ganhar, todo mundo. Se você comprar 10 caixas, serão 10 prêmios que você vai levar, tá bom? Então quem quiser comprar a caixa premiada, é só me chamar lá no WhatsApp, aqui no meu canal tem vários vídeos onde eu faço demonstração de como que é, né? As lives, né? Só se você quiser pesquisar um pouquinho, saber como que funciona, é só colocar aqui no YouTube, caixa premiada lá na Barreto, que daí vai aparecer alguns vídeos para vocês, tá bom? De caixas anteriores que eu já fiz, tá? Convidar também para vocês, se caso você é consultor, líder, empresário, está assistindo, quer participar do meu grupo de mídia, agora eu estou com o grupo de mídia, né? Esse mês, não, é dia 27 agora, já vai fazer 5 meses que eu estou com esse grupo de mídia, tá? Então lá o que eu posto? Posto as fotos dos produtos quando chega, foto com preço, foto sem preço, posto GIF, posto as fotos do PDF antecipado quando chega, atividade da semana, peças do Hall das Estrelas, os PDFs. Ontem mesmo, em primeira mão, já coloquei a fotinha da capa do Vitrine 3, né? Lá no grupo, ninguém tinha visto ainda, eu coloquei lá no grupo. Então assim, todo tipo de informação, teve bloqueio da Vitrine 2, já tem bloqueio, já foi postado lá no grupo, né? Deixar todo mundo aí atento a todas as informações que saem da Tapoé. Então é um grupo onde eu posto todo tipo de informação para o pessoal que está lá, que vai agregar, que vai ajudar nas vendas, que vai alavancar, né? Não é um grupo de mentoria, eu não dou mentoria, tá? Então é um grupo focado em fotos, vídeos. De vez em quando eu falo alguma coisa lá, que tipo, se eu fizer alguma coisa de vender, deu certo, coloco lá, comento com o pessoal para eles poderem estar fazendo também. Faço alguns desafios, hoje mesmo já comecei a colocar conteúdo do Vitrine 2, então lá, PDF antecipado com foto e valor, primeiro, segundo, terceiro nível que vai pegar agora na Vitrine 2, entendeu? Consultor, novo consultor, qual é o brinde que vai ganhar, né? As peças lá do novo consultor, já coloquei lá também, atividade da semana, o que você ganha na semana 5? Ganhar isso com a venda disso, tem código disso, é isso que você vai conquistar. Tudo bonitinho, gente. Então, todo tipo de informação que vai agregar, aí você, é o postado nesse grupo, tá? É um grupo fechado, onde só eu que faço as postagens, tá bom? Então, quem quiser entrar no grupo de mídia, é só me chamar, que é a DDD 11982806568, eu passo as informações, você efetua o pagamento, né? O valor é de R$15, tá? Aproveita que é R$15. Então, o valor é R$15, entra, faz o pagamento de R$15, depois, todo mês, dia 27, você faz o pagamento de mais R$15, caso você queira dar continuidade. Não quiser mais fazer o pagamento, você se retira, né? Aí, depois passa dois, três meses e quiser voltar, você entra em contato, faz o pagamento e entra novamente, tá bom? Então, basicamente, o grupo é isso, tá? Então, assim, chegou as peças hoje, já postei a foto lá desse kit aqui, que tava na oferta da hora, já postei a foto lá com preço, as atividades da semana já estão todas lá, vídeo, as peças com preço, sem preço, só da bandeja, só da Premiere, enfim, gente, a caixa surpresa já tá a foto lá. Então, assim, conforme chegam minhas caixas, novidade, já posto lá, foto, vídeo, o que der pra me fazer, eu tô fazendo, tá bom? Então, basicamente, é isso. Então, bora lá pro vídeo. Vou começar mostrando pra vocês a nossa colher de sorvete, nessa nova cor que está na nossa vitrine, com preço promocional, tá? Que é o saquinho dela. Olha só que legal, se você não tem uma colher de sorvete, gente, aproveita, tá na promoção, maravilhosa, olha só que linda. Ela fica em pezinho assim também, tá? Então, quem quiser, aproveita. Última semana aí do nosso vitrininho, tá? Tive vendo também de duas redondinhas agora, na última semana do nosso... Olha que coisinha mais linda, gente! Que coisinha mais fofinha! Essa redondinha do Stich... Stich? Acho que é Stich, Stich? Eu não sei pronunciar direito, mas é a coisa mais fofa. E ela é texturizada, tá? Ela não é brilhante, texturizadinha. Olha só que coisinha mais fofinha. E lembrando que na vitrine 2, havia um porta sanduíche. Eu fiz o folheando e comentando se vocês gostaram, eu tava com saudades, né? Fiz o folheando aí pra vocês, e vai vir o porta sanduíche pra complementar o kit do copo e da redondinha, tá? Então, quem quiser o kit, aproveita e compra na promoção agora, que na vitrine 2 vai vir o porta sanduíche pra você montar aí o seu kitzinho maravilhoso, tá? Coisa mais linda. Eu amei esse kitzinho aqui. Aí, essa semana foram duas redondinhas. E quem tá comprando comigo, gente, tá ganhando um chaveirinho, tá? Laura, pega aqui pra mim. Tem um saquinho aqui, ó. Amarelo? É. Chegou hoje. Esse daqui é um dos modelos, né? São dois modelos diferentes. Então, quem tá comprando essa linha pra mim, comigo, né? Do Stitch, tá levando um chaveirinho, gente. Olha só. Esse foi o que chegou hoje, mas tem outro modelinho ali também. Esse foi o que chegou hoje. Olha só. Então, comprou comigo o kit da redondinha junto com o copo, vai levar um chaveirinho. Comprou duas redondinhas, leva um chaveirinho. Comprou dois copos, leva um chaveirinho, tá? E olha só, que coisinha mais fofinha, gente. Olha. Muito, 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 muito bonitinho. E tá uma febre, né? Tá uma febre porque, não sei se eu comentei no folheando, acho que foi, que a gente foi no shopping domingo. Menina, o que tem de roupa, de mochila, de urso, não tá escrito. Não tá escrito. Meu Deus do céu. Tá uma febre. Mas, enfim. Foram duas redondinhas essa semana, né? Temos aqui também um fuê que eu tive venda. Olha só. desse daqui, ó. Eu tenho um desse, porém o meu é da linha importada. Acho que tá ao contrário. Eu acho que o meu é cabo verde, uma coisa assim. Mas é igualzinho, assim, essa partezinha aqui de ferrinho, ó. Tá vendo? Pra você bater ali. Olha só que legal. Tá na nossa vitrine também em valor promocional. Também tive venda de um descascador, esse daqui na corzinha preta. Eu não tenho nenhum desses, gente. Os outros, o que eu tenho é aqueles outros mesmos. geralmente os que vêm sem essa partezinha aqui de serrilhar. Tá vendo? Olha que legal. Aqui você vai tirar aqueles pontinhos pretinhos. Aqui dá pra você descascar. Aqui pra você tirar os talinhos, ó. Tá vendo? Muito legal. Eu tive venda de um que tá na promoção também na nossa vitrine. Tive venda, acho que foram de dois kits. Eu acho que foram quatro kits, gente. Dois rosas e dois azuis. O kit de Eco Tupper com a Visual Box. Eu acho que foram. Só que eu peguei só a Visual Box, né? Porque eu já mostrei nos vídeos anteriores, mas eu acho que foram quatro kits. Dois kits de cada, se eu não me engano, né? O kitzinho da Eco Tupper com a Visual Box estojo tá saindo no valor de R$69,90. Caso você queira só o estojo R$39,90 ou a Eco Tupper R$39,90, tá? E a Eco Tupper é de freezer, tá bom? E olha só que legal. É bem grandona, então cabe bastante coisa pra você colocar batom, dá pra colocar maquiagem, dá pra colocar o lanche, dá pra colocar fruta, dá pra colocar a caneta, dá pra colocar bijuteria, absorvente, enfim, múltiplas funções, tá? Então é um tamanho muito bom, bem legal, muito legal mesmo. Só o estojinho R$39,90 apenas, tá? Também a gente vive ela de um escorredor indispensável, eu gosto bastante do meu, meu é outra cor. Cabe perfeitamente na nossa tigela batedeira de 3.2 litros, olha só que legal, pra você escorrer um... Ah, batata, cenoura, macarrão, é... Eu coloco feijão de molho, escorre o feijão aqui também, é... Eu lavo um arroz também, dependendo, se o arroz não tiver muito quebradinho, ele não passa aqui, tá? Os furinhos não são tão pequenininhos, mas também não são tão grandes, tá? Então cabe perfeitamente na nossa tigela batedeira de 3.2 litros. E tá na promoção também o nosso escorredor indispensável, com valor aí, ó, bem pequenininho que cabe no seu bolso, tá? Na oferta da hora, antes de eu mostrar ali as decotantes, deixa eu mostrar isso daqui. Na oferta da hora apareceu esse packzinho aqui da linha, da nossa linha P&B, que é a redondinha de temperos de 500ml, e o nosso tupper caixa de arroz que é a plus, tá? Essa é a de 6.5 litros. Tava na oferta da hora, aí eu tive venda de um kitzinho desse packzinho aqui, a nossa tupper caixa P&B de arroz 6.5 e a nossa tupper redondinha de 500ml temperos, tá? Olha só que legal. Aí esse kit aqui já está vendido, tá bom? Eu não peguei de pronto entrega, só esse mesmo aqui da venda. Também, como pré-lançamento, eles colocaram na oferta da hora aí as nossas eco tupper que estão na vitrine 2 com glitter 500ml. Essa preta aqui tá um luxo só, gente, um luxo só. Olha só que cor linda é essa, ó. Elas são com glitter muito, muito, muito lindas. Deixa eu dar pra vocês dar assim, dá pra ver direitinho. 500ml, não vai ao freezer, tá? Flip top com cordinha, bem legal. Ela tem uma transparência e essa preta é um puro luxo, gente. Eu amei demais essa preta, ó. Olha que linda, toda com glitter. Cada uma tá saindo no valor de R$39,90. Flip top com cordinha. E essa daqui não é transparente, tá? Ó, não é transparente, mas, gente, olha esse glitter, meu amor. Gostei muito, muito dessa preta, tá? Então, R$39,90 cada, né? Aí na vitrine 2 tem essas daqui, tem a de 2 litros, né, que vai vir com glitter também, e a verde também, que é de 1 litro com glitter, né? Quem viu o Folha Andi comentando o que eu fiz ontem, vai ver lá. Mas olha só, gente, que coisa mais linda. Quem quiser comprar, só me chamar, tá? Gostei demais. Agora a preta me encantou, viu? A preta me encantou. Bora lá, continuando, é... Vou mostrar aqui o que eu peguei essa semana do Raul das Estrelas, que não foi quase nada, mas eu pedi também dois kits de Basic Line, porém, como eu já mostrei semana passada, eu não abri aqui, que a Alexandra até já embalou já, já guardou ali. Dois kits de Basic Line, peguei também, acho que foram quatro facas de cada, tá? Quatro chefes, quatro vermelhinhas e quatro serrilhada, né? Tá saindo bem as facas, sai bem as facas nas rifas pra mim, por isso que eu sempre pego. Infelizmente, eu queria a tábua que vai vir no Vitrine 2, mas a tábua, gente, já está bloqueada, já está bloqueada e não vem mais no Vitrine 2 pelo comunicado, tá? Então, a tábua do Vitrine 2 marrom está bloqueada. O kit Classic também, que é aquelas três pecinhas lá em tons de azul, também está bloqueado, tá? Então, essas informações já foram passadas ontem, né? Quem tá no meu grupo de mídia já sabe já, que eu já passei ontem. Mas, enfim, gente, queria tanta tábua pra fazer kit com as facas, né? Mas, infelizmente, a Vitrine, pra algumas pessoas, eu acho que a Vitrine começa entre hoje e amanhã, a Vitrine 2 já. Aí, do Hall das Estrelas, eu peguei a Tupper Caixa de Café da linha P&B, que estava lá, tá disponível pra venda quem se interessar. Aí, temos aqui a forma de gelo, que também tá disponível pra venda, tava no Hall, né? Eu peguei... Desculpa. E o Quick, Quick Shake, é de 500ml, tá? Também tá disponível. Estava no nosso Hall, tá bom? Ah, apareceu o kit surpresa, essas peças do kit surpresa não estão disponíveis, porque eu fiz uma rifa, então, quem vai levar essas peças é o ganhador da rifa, que vai ser aberta sexta-feira ao vivo lá no meu Instagram, tá? Toda sexta-feira, depois de seis horas tem live lá no meu Instagram fazendo as aberturas das rifas da semana, tá? Então, o meu kit surpresa veio... Deixa eu colocar aqui pra mostrar pra vocês. Veio a Eco Tupper de dois litros, né? Tonzinho de lilásinho, olha que linda, veio a Eco Tupper de dois litros, veio uma Refri Line de 650ml nesse tonzinho aqui de rosa, bem clarinho. Veio um snack grande, eu gosto muito de snack, gente, eu tenho esse dessa mesma cor e tem um verde, né, verde, turmalina. Toda vez que a gente viaja para a Paraíba eu levo os meus, eu gosto muito, muito, muito de snack, sabe? Pra colocar creme dental, absorvente, essas coisas assim, eu gosto muito. Aí veio um snack, esse aqui é o tamanho maior, tá? Olha só que legal. Aí veio um Tupper Abacate, deixa eu colocar pra cá, veio um Tupper Abacate, esse tom de verde é bem bonito, ó, veio o Tupper Abacate, veio um jeitãozinho de 400ml na cor roxinha, que super combina aí com a Eco Tupper, linha Freezer, veio uma Tupper caixa de massa da linha Floral de 2.4 litros. E por último, veio a tigela maravilhosa nessa cor linda, né, a tampa da mesma cor da peça, com a capacidade de 2.6 litros, tá? Então, essas foram as peças do kit surpresa que veio pra mim. Semana que vem vai vir mais dois, porque eu vou fazer um pedido no cadastro do meu esposo pra pegar o meu brinde de indicação. Aí semana que vem temos mais duas caixas surpresas, né? Então, esse daqui foi o meu, a minha caixa surpresa da semana 3, tá? Então, foram essas peças. Agora eu vou mostrar pra vocês o nosso incentivo da semana. Com o pedido mínimo em todas as semanas, temos a nossa tigela Premier, com a capacidade de 500ml, lindíssima, policarbonato, né? E com o pedido maior, tínhamos aqui a nossa Micro Plus Oval com a capacidade de 1,5 litros. Olha só, que linda, linda. Lana, você vai vender? Não! Eu tô juntando os prêmios que eu vou fazer uma mega rifa com todos os incentivos da Vitrine 1, tá? Então, eu tô juntando pra me fazer uma rifona com todos os produtos, tá? Ó, então ela vem com duas tampas, vem com a tampa de policarbonato, vem com essa outra tampa aqui, caso sobrou alguma coisa, você queira deixar na geladeira, né? E você coloca essa outra tampa aqui, ela é branquinha, ela não tem transparência, e a Micro Plus aqui, né? De 1,5 litros, olha só, que legal, tá? Muito, muito, muito linda, e tivemos a... o Plus da Semana, né? Tivemos aqui o nosso Plus da Semana, que o Plus da Semana é 6 xícaras com a capacidade de 185 ml e uma bandeja Premier, tá? Então, essa é a bandeja, semana passada eu mostrei uma bandeja pra vocês, porém, a outra bandeja é maior, é mais ou menos, acho que uns 3 dedinhos assim, de altura, eu acho que sim, é maior que essa e vem com a tampa, tá? Então, temos essa bandeja aqui, lindíssima, e 6 xícaras, olha só, 6 xícaras pra complementar, deixa eu colocar aqui, deixa eu mostrar logo pra vocês a xícara, olha que coisa mais linda, nossa xícara Premier, 185 ml, tá? Então, esse foi o Plus da Semana, muito top, a bandeja junto com as xícaras, olha só que legal, gente, que legal, foi muito top esses incentivos aqui, tá? Então, o nosso incentivo da semana foi esse, né? A nossa Micro Plus, tigela, xícaras e bandeja Premier, muito, 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 muito top, muito top mesmo, todos os incentivos da semana deveria ser assim, né? Mas, enfim, gente, o nosso Abrindo Caixa foi esse, eu acho que eu não esqueci nada de mostrar nada pra vocês, tá? E foi esse, né? Poucas coisas assim, porque muitas coisas eu já mostrei, tipo, basic lá eu já mostrei, acho que faca eu mostrei, as garrafinhas eu mostrei, então eu vou pegando só as mais novidadezinhas, né? Pra não ficar aquele monte de coisa depois pra me guardar, gente, porque, nossa, como eu só gravo agora depois que eu volto da academia, então demora mais, né? Mas, enfim, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, curte o vídeo, compartilha e deixa aí o que vocês acharam desse incentivo da semana, se vocês estão gostando do incentivo da semana, eu tô amando. Infelizmente, né, os pedidos foram poucos, porque se dependesse de mim, eu tinha passado pelo menos em três cadastros fora o meu, né? Pra pegar todos os incentivos, porque estão muito, 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 muito bonitos, né? Mas é assim mesmo. E era isso, gente, um mega beijo pra vocês, tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.